Estamos no caminho certo e temos que continuar focados todos juntos. Você falou em trabalho, né? O Paulo sempre fala que às vezes não vai estar jogando, mas o rendimento na toca precisa acontecer. Você ficou um tempo às vezes sem entrar nas partidas, mas como é que mantém esse foco, Canezinho? Cara, o Paulo sempre foca nisso, né? Continuar trabalhando. Ele sempre deixou bem claro que a qualquer momento ele vai precisar de todos nós. Então a gente tem que estar preparado para ajudar a equipe. Isso é o mais importante. Me conta, o Cruzeiro não ganha fora de casa desde o Operário, né? Ali foi em junho, acho que tem uns dois meses, vamos colocar assim. O que é que está pesando? É, o Piquetito está me informando que foi 3 de junho, então início de junho. O que é que não está acontecendo as vitórias como elas chegavam até mais fáceis fora de casa, Canezinho? Cara, as equipes que jogam contra a gente em suas casas, eles vêm com aquele objetivo de ganhar da gente, de jogar como se fosse o último jogo, mas acredito que sempre antes de todos os jogos a gente entra bem focado para buscar o resultado, porque o Paulo sempre foca nisso, a gente sempre começa uma partida em busca dos 3 pontos. É verdade que a gente não vem vencendo fora de casa, mas acredito que continuando trabalhando, bem focado, se Deus quiser, nos próximos jogos a gente vai em busca dessa vitória novamente. Obrigado. Esse...